Eu já apliquei uma base nas minhas unhas, essa daí que é da Risqué, e eu estou utilizando ela no momento. E agora, eu já fiz a primeira camada desses esmaltes, mas eu vou fazer a segunda camada aqui com vocês. Esse aí é o Mais Nudes da Avon, e eu estou utilizando ele na unha do dedo médio e na unha do dedo anelar para fazer o esponjado de glitter, né? Na verdade, a cascata de glitter. Eu passei esse esmalte nude apenas na unha do dedo médio e na unha do dedo anelar. E agora, eu vou aplicar a segunda camada do esmalte Café Gourmet da Colo Trend, que também é da Avon. Esses dois esmaltes que eu utilizei é da Avon, e esse esmalte aqui, Café Gourmet, ele é simplesmente perfeito. Um esmalte escuro que eu amo. Gente, eu estou fazendo a palitação com esse palito. Ele é um palito, acho que é de inox, não sei dizer. Antes eu fazia com palito de madeira, mas hoje eu resolvi utilizar esse daqui. Olha, gente, minha unha quebrou, e ela ficou meio desigual. Mas eu não costumo cortar ela todinha, porque incomoda muito. Eu gosto dela assim. E agora eu tocando para ver se já dá para fazer o esponjado, né? E eu vou utilizar essa esponjinha que eu tenho aqui. Já utilizei ela umas vezes, e agora eu estou utilizando o outro lado. Eu apliquei o glitter, que é o Prata Glitter da Avon, e depois eu vou aplicando na minha unha. Como vocês sabem, e se não sabem, vão saber agora. Eu sempre começo pela pontinha da unha, e vou aplicando bastante glitter nesse lugar. E depois eu vou subindo um restinho para cima da unha, para dar esse efeito de cascata de glitter. Então, acompanha aí comigo. E depois, com o pincel do esmalte, eu gosto de aplicar mais um pouco, onde eu vejo que está precisando de glitter. E depois, com o pincel do esmalte, eu gosto de aplicar mais um pouco, onde eu vou aplicar mais um pouco. E depois, com o pincel do esmalte, eu gosto de aplicar mais um pouco, onde eu vou aplicar mais um pouco, onde eu vou aplicar mais um pouco. Porque ele é ideal para prender o algodão. Muito bom, o algodão não fica soltando. E o outro lado é liso. Fiz aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou fazer a limpeza de todas as unhas nesse vídeo. Caso vocês queiram assistir um vídeo de limpeza, eu vou deixar um link na descrição. E para finalizar essa esmaltação, eu vou utilizar esse esmalte cobertura brilhante da Avon. Vou passar apenas nessas duas unhas que eu fiz a cascata de glitter. Nas outras, eu não passo. Só quando eu acho que o esmalte necessita. Mas caso você queira passar para finalizar sua esmaltação, você passa. E essa é a decoração de hoje. Esse é o resultado da minha esmaltação. Esse esmalte escuro lindo que eu amo. Com essa decoração de cascata de glitter que ficou perfeito. Eu simplesmente amei. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Também vou deixar link na descrição de alguns vídeos para vocês irem lá assistir, caso vocês queiram. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.